Música 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 Que foi esse meu, que foi esse meu Que foi esse meu, que foi esse meu E eu sou teu Só me pertença, Jesus, faz barulho Faz barulho pra quem merece Aleluia É obrigado, Espírito Santo, Jesus, que isso é pra você Nós fazemos isso, papai, como nós te amamos